Música Educar não é somente transmitir conhecimento, a transmissão da fé feita unicamente através do ensinamento de conteúdos será superficial e ideológica, foi o que disse o Papa Francisco dirigindo nesta sexta-feira um longo e articulado discurso espontâneo ou seja, sem texto aos membros da pontifícia comissão para a América Latina a transmissão da fé, disse o Santo Padre, não terá raízes se não for acompanhada de comportamentos e de valores o jovem deve receber a memória e plantar as raízes da sua utopia nesta memória e ser lhe no presente a sua utopia é o sinal dos tempos sim, a utopia segue adiante, mas é muito radicada na memória e na história que recebeu discernir no presente precisamos de mestre de discernimento para os jovens e já projetado para o futuro mas o verdadeiro problema da sociedade de hoje é a cultura do descarte hoje para a economia que se radicou no mundo, no centro está o Deus do dinheiro e não a pessoa humana, afirma o Santo Padre que os jovens ouçam a palavra de Jesus ouçam que Cristo não é um personagem de uma novela, mas uma pessoa viva os jovens esperam de nós, não os decepcionemos mas as comunidades cristãs da América Latina e do Caribe exultou o Papa Francisco, saibam ser próximas mestras e mães de todos e de cada um de seus jovens Música 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 Música